Bem-vindo de volta, Max! Dê uma olhada nas ofertas que estão disponíveis nesta temporada. A corrida de rua é uma disciplina que acontece em ruas apertadas e traz entre seus desafios a disputa com o campo de visão limitado, diferentes larguras de pistas e mudanças de superfície. Cada rodada é uma nova aposta. Escolha o seu lugar com sabedoria e tire vantagem disso. A ação aqui é intensa, já que você corre em carros tunados que variam de hot hatches a hipercarros. Seu desempenho na última temporada impressionou os gerentes da equipe Monster Energy Racing. E agora eles fizeram uma oferta formal. Veja os detalhes. Música Música Certo, início de nova temporada. Vamos começar bem. Acho que é ela em quem devemos ficar de olho nesta corrida. Pique à frente. Marcelo, é o início da temporada e da liga de circuito de rua. E que local fantástico para este início. Marcelo, qual a sua opinião? Na verdade, a corrida de rua pode ser menosprezada por aqueles fãs da corrida e sua essência, sabe? Mas depois que você vê esses caras correndo, a habilidade deles é a essência da corrida lá fora. Bem, eu realmente estou curioso para ver como isso vai terminar. Boa sorte a todos os pilotos lá fora. Você está em décimo segundo. E o seu companheiro de equipe está em décimo primeiro. Luces verdes. Você precisa vencer seu adversário do evento, mas eles não vão facilitar. E o seu companheiro de equipe está em décimo primeiro. E o seu companheiro de equipe está em décimo primeiro. E o seu companheiro de equipe está em décimo primeiro. E o seu companheiro de equipe está em décimo primeiro. Vamos para a segunda volta. Você está acompanhando o ritmo. E o seu companheiro de equipe está em décimo primeiro. E o seu companheiro de equipe está em décimo primeiro. E o seu companheiro de equipe está em décimo primeiro. Vamos lá. 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 Muito bem. Você venceu o adversário do evento. Vamos lá. 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 Vamos lá.